1, 2, 3, 4 E aí gamers do canal Diego Gabriel Gamer Diego Gamer na área, vou fazer um vídeo pra vocês, olha o som Quem conhece o som? Double Dragon mano, 3, jogar assim galera, joguei muito na minha infância esse jogo Tinha fitinha, cartuchinho, era da hora mano, era muito top Mas o vídeo não é isso, é um recado pra vocês gamers do canal Que esse final de semana Diego Gamer não vai fazer vídeo, não vai fazer live, não vai fazer nada no canal Por que? Diego Gamer e Gabriel Gamer e a família vai viajar E vão ficar o final de semana fora nessa viagem, viagem em família Então eu vou me dar um final de semana de férias pra mim aí no canal E eu mereço E é isso aí galera, o recado de hoje Só queria falar isso pra vocês Que não vai ter vídeo, não vai ter live, não vai ter nada no canal Esse final de semana Vamos ficar mais um pouco com o Double Dragon E é isso aí galera, o recado que eu queria passar pra vocês Espero que vocês curtam, comentem Se inscrevam no nosso canal se você não for inscrito E até a próxima E até a próxima